A questão da participação da família no tratamento, como é que vocês, os profissionais da área, veem e sugerem para o envolvimento da família? Como é que isso pode contribuir para a qualidade de vida do paciente? Na verdade, eu tento ser muito verdadeiro com o meu paciente. Eu explico, na verdade, o que ele tem e explico para a família o que eles vão enfrentar na vida deles. E explico para o meu paciente que ele tem duas maneiras de lidar com a vida dele. Uma é lutando e eu dou as mãos para o meu paciente, para ele tentar lutar da melhor forma possível com todas as nossas formas e maneiras de luta que temos. Na verdade, com as possíveis medicações, nós não temos uma forma curativa de tratamento hoje. E temos as medidas multidisciplinares. A família é um ponto crucial de sustentação do paciente para, a todo momento, motivá-lo a lutar. Se nós não tivermos a motivação familiar, o paciente pode desistir a qualquer momento dessa luta. Então, nós temos que montar uma equipe associada de família, familiar e equipe multidisciplinar para tentarmos conquistar o bem-estar a cada dia do paciente. E uma mensagem que eu queria deixar para vocês é acreditar e não perder a esperança. Sempre que precisar, ajuda a procurar. Porque sempre existe uma esperança e sempre existe um jeito de lutar. lutar com dignidade, eu acho que isso é muito importante.